Sonha com polícia significa que a pessoa, ela poderá ter alguns problemas momentâneos, mas que com calma serão bastante resolvidos, podem representar a necessidade que a pessoa, ela precisa ter mais atenção quanto a isso. Sonha com policiais, representa que a pessoa está manifestando alguns pensamentos muito negativos, eles podem significar os mitos e preocupações da pessoa, a pessoa pode estar sendo muito pessimista por esses dias. Esse sonho costuma representar muito o equilíbrio entre as coisas boas e negativas, esse sonho, ele pode significar a presença de um período de paz, onde os medos, eles finalmente poderão ser superados. Sonha com a polícia significa que a pessoa, ela irá enfrentar alguns problemas bastante emocionais em seu relacionamento, mas sonha com polícia, pode significar alguns problemas financeiros, problemas com dinheiro. Sonha com polícia de forma geral, significa problemas que a pessoa deve solucionar em sua vida, não deixar esses problemas se acumular, pois caso ele se acumule, irá sair do controle da pessoa, e ela não terá muita paz. No entanto, sonha com policial pode ter um sonho bastante positivo, pode significar que a pessoa, ela finalmente irá conseguir o que tanto deseja, mediante a muito trabalho duro. Curta, compartilha e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilha e se inscreva, se inscreva no canal.